Olá família, estamos chegando ao Evangelho do dia de segunda-feira. Todos os dias eu preparo com muita oração e amor, enxergando justamente vocês para que a palavra possa se tornar uma palavra de bênção, de milagres em suas vidas. Tenham esta certeza e por isso eu peço a você, ajude-me a expandir o alcance do Evangelho do dia, colocando o seu curtir e compartilhando, colocando o seu like, marcando os seus amigos para que nós mais e mais possamos cumprir a grande ordem de Jesus e anunciai o Evangelho. Peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso, cobre-nos com a luz do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e dai-nos compreender e praticar a Tua Palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 13, versículos de 44 a 46. Diz o Senhor Jesus Cristo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, um homem o encontro, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nós celebramos a festa de Santa Rosa de Lima, uma jovem do Peru, padroeira da América Latina, que recusou o casamento para dedicar-se totalmente a Deus. Por sua piedade e devoção, Santa Rosa de Lima recebeu. O dom dos milagres era constantemente visitada pela doce Virgem Maria e também ela tinha uma grande intimidade com o seu anjo da guarda. Apesar de todas estas graças extraordinárias, ela enfrentou inúmeras perseguições. Porém, ela nunca desanimou, ela nunca desistiu e no último momento da sua vida, ela disse Jesus está comigo. Este fervor espiritual, fruto da sua intimidade com Jesus, tem a sua explicação no evangelho que nós acabamos de ouvir. São duas pequenas parábolas, o tesouro e a pérola preciosa. Parecem iguais, mas as suas mensagens são diferentes. Elas se completam, mas são duas mensagens diferentes, porque cada uma revela a nossa relação com Deus. Ambas falam do reino de Deus, que na realidade é Deus mesmo reinando em nós e no mundo. A primeira parábola diz que Deus é uma realidade valiosa, que todos podem encontrar. Trata-se de um tesouro, que é justamente encontrado por quem se deixa iluminar por Deus. E nos é dito que não basta encontrá-lo, mas é necessário, iluminado pela graça, vender tudo, abandonar o pecado, converter-se. A segunda parábola fala de um comerciante que procura pérolas preciosas. O comerciante é Deus, a pérola somos nós. E aí aprendemos o quanto somos amados por Deus, que sempre está nos buscando. As duas parábolas, como eu já disse, estão unidas e nos chamam a duas atitudes. Primeiro, reconhecer Deus como nosso maior tesouro, colocando-o em primeiro lugar no coração, como fez Santa Rosa de Lima. E segundo, deixando-nos inundar pelo amor infinito de Deus. É por isso que eu dizia que neste Evangelho nós vemos um retrato espiritual de Santa Rosa de Lima. Porque ela soube, com alegria, com dedicação, com perseverança, com intimidade com Deus, viver a sua fé. Mesmo dentro de muitas contrariedades. Nós estamos em um tempo também de tantos problemas, tantas dificuldades, tantos contra-testemunhos que podem, muitas vezes, abalar a nossa fé. E é aí que nós temos que descobrir. Se nós encontramos realmente o tesouro que é Deus, nada poderá nos abalar. E se nós, tendo encontrado a Deus, deixamos o seu amor realmente ser mais forte do que todas as dores, decepções, problemas, nós nos tornamos fortes. E nós descobrimos que Deus é aquele que nos acompanha. Mesmo quando vem as tempestades, quando nós atravessamos vales escuros, Ele é aquele que acalma a tempestade, ilumina os nossos passos, e nos conduz com segurança. Pai maravilhoso, do mesmo modo como iluminastes Santa Rosa de Lima, ilumina-nos. Dai-nos realmente a cada dia a graça de te reconhecer como nosso tesouro e de experimentar o teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta palavra ajudou você, deixe um comentário e também compartilhe. Deus te abençoe. Os anjos te protejam e salve Maria!